esteja na Grosso Gólia Opa, opa, opa Oh, não Então Oi, gente, tudo bom? Hoje estou aqui com a... Chloe Minha mãe Oi, gente E três colheres De tamanho de Paris Colherzinha Colher E colherzona Vixe, Maria Isso nem é uma colher E também é uma colher Muito grande, vai ser uma colher É uma colherzona E o desafio de hoje vai ser colher Colherzinha E colherzona Então gente, na roleta tem 7 comidas boas E 7 comidas ruins Olha o que tem de bom e olha o que tem de ruim De bom nós temos amora Açaí Cheetos Fruit Loops, que é o cereal no colorido Nutella, leitinho e iogurte E de ruim nós temos Pasto amendoim Que não é ruim né, mas é porque vocês não gostam A única coisa aqui é a minha mãe É, muito ruim Mostarda Essa é boa Não, alho, alho Alho é ruim, alho é ruim gente É péssimo Azeitona E wasabi Que é a raiz forte E limão E molho De pimenta Bem ardido Cada rodada nós vamos girar pra ver que comida nós tiramos E depois nós vamos sortear Qual a colher cada um vai tirar Bora começar? Viva Então gente, essas três bolas vão estar aqui dentro dessa faixa misteriosa Cada um vai sortear um Sem poder ver né Primeiro vamos sortear que colher cada um vai pegar Quem quer começar? Cada um vai pegar uma Não, cada um vai puxar uma Ah tá Ah, mamãe Eu vou ser a última Eu tô nervosa Eu tô nervosa Ó, na verdade O que a gente tirar aqui realmente não importa O que importa é que a gente tirar aqui Se você tirar uma coisa boa e tiver uma colherzona Mas se você tirar uma coisa ruim e tiver uma colherzona Aí Gente, mas se você tem uma colherzinha e açaí é mais bom porque tem mais açaí Se você tirar uma colherzona de açaí você vai comer tudo isso de açaí Uma colherzona de açaí Ah Se você tirar uma colherzinha você vai comer esse Esse Um pouquinho de açaí Então vamos começar? Vamos puxar Meio Colher Colher Ah Pode ir você, Cló Não, você pode ir Não, você vai É você Olha as bolas Colherzinha E Cló ficou com colherzona Agora você tem que torcer pra tirar uma coisa gostosa Gente Ó A colherzinha não é bom se você tirar uma coisa boa Mas é mais seguro É Porque mesmo que seja uma coisa boa pelo menos você não vai sofrer Se é uma coisa ruim É É, é isso aí Então Cló Cló Colherzinha Nossa Que seja uma coisa boa Viu Porque senão Bota aqui a bola Você é pra cá Mas pô Mas pô Mas que a gente tira essa aí É Boa e alguma É uma coisa boa Gente, vou girar o rolê 3, 2, 1 e vai Eu amo gente isso Que sorte Agora a minha favorita é fruta Gente, a gente tirou amora Eva Eu tenho uma mais grande Oh yeah Maior Oh yeah Gente, aqui está o pote de amoros deliciosas Vivi pode só pegar um Vai pegar quanto confesse Com o pé do macho que dá Só cabe um Vá Pode ir Vivi Eu? É Vai dar uma amora Uma amora só cabe um Tá, agora é isso Vamos lá Foi quantas amoras E agora tem a 3, gente 2, 3 pra mamãe 4, 5 Vou botar mais que eu gosto Gente, está cheia, mãe Olha o que é o máximo que dá 1, 2, 3 e Gente, eu vou comer um palmo E gente, também lembra de se inscrever no canal E clicar no sininho das notificações E gente, checa lá se estão ativadas todas as notificações Porque se você ativar todas as notificações Não importa que aparelho Se você estiver assistindo Celular, iPad, computador, YouTube Sempre vai te avisar Segunda rodada Eu espero que eu ganhe uma saí Se ganhar saí Eu tenho que ganhar mais grande Então vamos lá Vamos soltear Agora que o Vi começa Eu começo Colherzona Grande Colherzona Vai, Clô Vi, você pode trocar se ganhar saí Não Vai, você, Chloe Não, você vai Você vai Você vai ficar com a sobra, né? Colherzinha Gente, médio é como bom porque se é uma coisa que você gosta Mas se é uma coisa ruim É, está no meio, é melhor Bota de volta Gente, agora o Helmets tem Cada um pega as suas colheres Agora tem que ser uma coisa boa Gente, eu sou a rainha de Yassai Então eu vou querer a sua irmã A sua Yassai E eu curti Bate, Vi, valeu Quase que era a pasta de amendoim Quase Foi por um filho e acabou Ainda bem que não foi Porque eu não gosto Eu também É a foto maior que é aqui Gente, olhe pra isso Quase Então gente, agora eu vou colocar uma colherzona Dentro do iogurte Uma colherzona Gente, eu vou ter que tomar essa colherzona inteira de iogurte É um sacrifício, né? Agora a Chloe Gente, vamos lá? Um, dois, três e... Bom? Bom demais Vai cair, vai cair Gente, eu abro a boca maior que eu consigo E não abro nem metade da minha colher Essa colher é gigante É um pote inteiro aí Gente, olha quanto eu tenho Olha quanto eu tenho o meu ainda Se vocês gostam de vídeo fazendo desafios como esse Já deixe o like Eu vou levar cinco segundos pra vocês deixarem o like Cinco Quatro Três Dois Um Já passa o que eu tenho você aí Terceira rodada Vamos saltear Gente, eu peguei o verde Gente, minha vez Vermelha Colherzona Eu também sei que eu vou pegar a colher É neutro Quem vai girar? Chloe, gira aí agora Gira, vamos ver se ela sofre Olha Açaí Ela tirou colherzinha Gente Ela Açaí, açaí Aí ela lembrou que ela tirou a colherzinha E aí, Clô, você tirou o açaí Você tá feliz? Não Por quê? Porque Porque Tudo bem, Clô Mesmo assim vai ser gostoso Eu peguei qual mesmo? Maior Então Então Não, mãe Eu me confundi Você tirou a média Não Você tirou a média Então, mãe Só pode dividir Com ela Eu dou uma lambida pra você Tá Porque o seu raio E açaí Conseguiu? Todo mundo quer inspirar mais do que cabe na colher Eita Enrolado, olha Caiu, tá vendo? Caiu Um, dois, três, coisas Essas coisas já tá com medo Se brincar, eu peguei até lá Dois, três E Só faltava o escoberizado Um, um, um Mãe, posso ter uma mordida? Mordida? Não, do seu açaí Não, não, mãe Posso comer um pedaço do seu açaí? Ai, não É legal Abra a boca Ó, o minhãozinho É o minhãozinho Tá bom? Vê se você vai querer dividir minha colher quando eu tirar o ruim Quarta rodada Quarta rodada Já vamos puxar as rodas Vamos Pra ver o tamanho das colheres Foi a primeira Colherinha De novo Colherona De novo, gente Repetir essa roda Colher Gente, mas se eu ganho uma que eu gosto Então eu vou comer uma outra mordida da mamãe Não, me dá Não Não Tá bom, se for ruim, você também vai comer uma mordida minha Não, não Vou não A gente divide o bom e o ruim Não, não Gente, até agora a gente só pegou coisa boa Então se é pra continuar assim 3, 2, 1 Opa, opa Oh, não Lembrando que eu tomei uma colher grande Eu tomei uma colher grande Oh, não Vamos trocar? Não Vamos trocar? Não Tá bom A gente não troca, mas você me ajuda a tomar o meu Espremendo o limãozinho agora Pra essa rodada aqui Eu tirei a colher maior Gente, vocês viram eu espremendo o limãozinho Tá bem azedo Cló, cló Pode começar Não, não Não, a mamãe tá com maior Deixa eu tirar primeiro A minha maior Filma Gente, eu só quero pegar muito com aquilo Gente, é o seguinte Oh my gosh 1, 2, 3 Vamos logo, minha mão tá doendo segurar essa colher Ai meu Deus Gente, pra mim limão não é das piores coisas ruins O limão não é tão ruim Tipo azedo, mas Que isso? Eu até gosto de tomar limão, sabe? Ouvi Ouvi Ouvi, meu amor Não Não posso ficar da fila, mas eu também, velho Vai beber Também Próxima rodada Última rodada Última rodada Gente Gente, a gente tem que fechar com chave de ouro Não é possível que a gente vai tirar a mão Tem que tirar a coisa boa Quando eu digo chave de ouro, eu digo coisa boa Agora a mamãe vai fazer a roleta Boa 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 De novo De novo Mãe, agora é só ver Coisa boa 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 Vamos lá Uhul Olha que delícia Gente, eu vou fazer um Hum, pegou até um Agora eu Hum, dois, três e... Uhul 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 Vê como é que cunho Me amei Tá rindo Eu também Obrigada por assistir Tchau 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 Tchau